Tudo bem aí com vocês? E aí, estão preparados para brincar hoje na aula do xadrez? A tia preparou um joguinho muito legal. Espera só um pouquinho que a tia já vai contar como é que é, tá bom? Oi, turminha! A tia voltou, agora a tia vai explicar como é que brinca, combinado? O que a tia fez? A tia pegou todas as pecinhas e a tia recortou e colocou um papel atrás. Mas, se você não quiser colocar um papel atrás, não precisa. Pode só desenhar e deixar assim, tá? Só que tem que ser, ó, a tia separou. Já vai mostrar. O peãozinho branco e o peãozinho preto. Tem que ser uma pecinha de cada, tá? Então, a tia separou o branco e o preto, ó. Aí, a tia separou as duas torres. Ó, a torre branca e a torre preta. Aí, a tia separou os dois cavalos. Ó, o cavalinho branco e o cavalinho preto. Os dois bispos, ó. O bispo branco e o bispo preto. A tia também separou, ó, a rainha branca e a rainha preta. E os dois reis. O rei preto e o rei branco. Só isso. Aí, a tia pegou uma folha de sulfite e a tia marcou. Ó, então, nós vamos marcar assim, ó. Vocês vão dobrar a folha. Vou pegar uma folha e vocês vão dobrar uma vez no meio e a outra ponta também, ó. Ela vai ficar no meio. Ficou no meio? Aí, a tia pegou, ó. Essa ponta dobrou aqui, aí ela dobrou aqui e dobrou aqui. Aí, eu amassei pra marcar e agora, ó, eu abro. Vão ficar os quadradinhos. E agora, o que eu vou fazer com esses quadradinhos? Eu vou passar uma caneta. Ó, deixa eu te abaixar aqui. Agora, eu vou passar uma caneta. Pode ser qualquer que, tá certo? Pode ser canetinha, caneta normal, só pra ficar forte. E vocês poderem enxergar aqui o que a tia vai fazer, tá certo? Ó. Esse joguinho é como se fosse um joguinho, na verdade, da memória. Porque a tia vai montar aqui, ó. E depois, vocês vão ter que fazer igual aí. Combinado? Ó, deixa eu passar aqui. Passa mais um aqui. Ó. Certo? Como que ficou a minha folha? A minha folha ficou assim. Combinado? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma sequência aqui pra vocês. E vocês vão ter que montar essa sequência depois pra tia. Nós vamos sortear essas pecinhas e vocês vão ter que montar. Então, a sequência é assim, ó. Pião branco. Pião preto. Torre branca. Torre branca. Torre preta. Cavalo branco. Cavalo preto. Bispo branco. Bispo branco. Bispo preto. Rainha branca. Rainha preta. O rei branco. O rei branco. E o rei preto. Agora, a tia vai tirar uma foto dessa sequência aqui. E a tia vai deixar aí pra vocês. Porque agora, nós vamos misturar essas pecinhas. E vocês vão sortear e vão ter que montar do jeitinho que a tia fez aqui. Certo? Então, a tia vai tirar uma foto. Vai deixar pra vocês, pra mamãe e o papai ajudar vocês. E a tia vai embaralhar as pecinhas aqui. Olha lá. Então, a tia já deixou a sequência lá pra vocês. Então, vamos lembrar, tá bom? Pião branco. Pião preto. Torre branca. Torre preta. Cavalo branco. Cavalo preto. Bispo branco. Bispo preto. Rainha branca. Rainha preta. Rei branco. E rei preto. Agora, nós vamos tirar. E nós vamos jogar elas aqui no saquinho, ó. Aqui no saquinho. Agora, a tia vai sortear uma. Rainha. Rainha branca. Aonde que fica a rainha branca? Pião. Torre. Cavalo. Bispo. Rainha branca. A rainha branca. Mais uma. Torre preta. Torre preta aqui, certo? Esse aqui é pião. Torre branca. Torre preta. Ai, o rei branco. Rainha branca. Rainha preta. Rei branco. Vamos sortear mais um. Pião branco. Onde que fica o pião branco? Lá em cima. Não é? O cavalo branco. Pião. Torre. Torre. Cavalo. Cavalinho branco. Sempre a pecinha branca na frente da pecinha preta. Combinado? Rainha preta. Se a minha rainha branca está aqui, a preta está do lado. Então, aqui embaixo. Não cabe aqui do lado, ela vem aqui embaixo. O meu bispo preto. Esse é o bispo preto da tia. Então, aqui é o cavalo branco. Aqui é o cavalo preto. Aqui é o bispo branco. E aqui é o bispo preto. Muito bem. Olha o meu cavalinho preto. Ele fica do lado do cavalinho branco. Então, eu coloco ele aqui. Torre. Torre branca. Se o meu pião branco está aqui, o preto é do lado, não é? Então, aqui é a minha torre branca. Muito bem. Olha o que a tia tirou. O pião preto. Ele fica do lado do pião branco. Muito bem. Vamos lá. Olha aqui o bispo branco. O bispo branco fica do lado do bispo preto. E agora, o meu rei. O meu rei preto é o último. Então, ele fica aqui embaixo. Montei. Então, eu vou lá na foto que a tia mandou e eu vou ver se está certo. Combinado? Então, vê se o seu está certo e volta aqui para nós jogarmos mais uma vez. Ó, agora a tia vai jogar desse jeito, tá? Para vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos lá. Eu vou sortear. Cavalo branco. Pião. Torre. Cavalo. Cavalo branco. Então, eu começo com o meu cavalo branco. A mamãe e o papai podem ajudar aí vocês. Esse é o bispo preto. Está vendo que ele está pintadinho? Então, vamos lá. Cavalo. Pião. Torre. Cavalo. Bispo. Bispo branco e bispo preto. Embaixo aqui, ó, do cavalinho. E lá. Rainha preta. Bispo preto. Então, rainha branca, rainha preta. Muito bem. Vamos lá. Meu rei preto. O rei preto fica onde? Lá no último. É isso. Vamos lá. Vamos pegar mais um. Olha aqui. Essa é a torre preta. Então, eu tenho o pião, torre branca e torre preta. Olha aqui. É o bispo branco. Então, o bispo branco vem aqui do lado do bispo preto. Cavalo. Cavalinho preto vem do lado do cavalinho branco. Olha aqui. A minha torre branca. Onde é? Lá na pontinha, ó. Não é torre, torre? Quem é esse aqui? Ah, e o rei? É o rei branco. Ele vem aqui do lado do meu rei preto. Será que a tia está acertando a ordem? Ih, depois a tia tem que ir lá ver, hein? E esse quem é? É a rainha branca. Então, ela vem aqui, ó. Não tem dois bispos. Rainha e rainha. Agora, meu pião. É o primeiro? Não. O primeiro não é o pião branco. Então, eu vou pôr o meu piãozinho preto aqui do lado. E o meu pião branco, que é a primeira pecinha. Será que a tia acertou? A tia vai conferir se a tia acertou. Você confere o seu e continua brincando. Combinado? E aí, turminha, conseguiram? Acertaram toda a sequência? Não tem problema se não acertou. Vocês vão treinando aí. A mamãe e o papai podem ajudar. É igualzinho um jogo da memória. Memoriza onde estão as pecinhas. E na hora que sorteia, tem que colocar. Combinado? Um beijinho e até a próxima aula. E aí, turminha, a tia acertou.